Galera, carro abandonado e dá uma olhada aqui como é que tá essa parte da tampa do porta-malas e essa borracha completamente encardida. Olha como é que tá essa parte aqui ó, de borracha também e de plástico. Pintura aqui amarelada e nós vamos restaurar isso aqui completamente, restaurar essa borracha. Fica comigo até o final desse vídeo. É um vídeo mais rápido, mas eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Situação extrema de borracha cardíaca, nós vamos utilizar o delete, que você sabe que deleta tudo. E claro, vamos aproveitar pra jogar o delete aqui ó, porque isso aqui pessoal, é uma sujeira que não sai de jeito nenhum. Eu tô passando o dedo, é mesmo que nada. E dá uma olhada nessa borracha aqui ó. Então o que é que eu vou fazer? Aqui tem folha, deixa eu fazer logo essa limpeza seco aqui também. Rafael, me consegue um pincel mais fininho, por favor, pra tirar essa folhinha aqui. Tá aqui o pincel fininho, olha aí. Por isso que eu falo, tem que ter às vezes o pincelzinho. Eita, a poeira saindo e a impregnação não sai de jeito nenhum. Vamos agora uverizar o delete aqui no encardido, na borracha, em todo canto. Espregar com o pincelzinho e vamos deixar isso aqui novo, hein? Novo em folha, nem fita eu vou colocar porque eu vou restaurar daqui pra baixo. Pra mostrar pra vocês esse resultado, hein? Vai ficar simplesmente novo de novo. Então vou esfregando aqui o delete. Lembrando, pessoal, que o delete você tem que enxaguar bem, tá? É um produto que tem uma certa alcalinidade. Não pode deixar excesso dele na pintura pra não marcar. Não utilize ele. Se for utilizar na pintura pra clarear, por exemplo, o carro branco que tá um pouco encardido, lembre-se de fazer com a pintura sempre fria, meus amigos. Amigos, jamais faça com a pintura quente, hein? Vou restaurar aqui embaixo também. Vamos lá. Olha só a cor dessa espuma, hein? Dá uma olhada aí na cor dessa espuma, meus amigos. Agora, nós vamos fazer o famoso enxague. Deixei o pincelzinho aqui em terra mais fininho. Melhor de fazer aqui o processo, hein? Vamos lá. Fazer o enxague agora. Vamos ver esse resultado, hein? Olha aí, meus amigos. A sujeira derreteu por completo, hein? É impressionante o poder de restauração do delete, meus amigos. Olha isso aí. Restaurou a cor da pintura. E a borracha vamos secar aqui pra ver esse resultado final, hein, meus amigos. Vai ficar um espetáculo. Peguei aqui a microfibra da Vintex, que essa aqui é baratinha. Baratinha pra limpeza. Microfibra verdinha pró pra limpeza, meus amigos, ó. Lembrando que aqui, ó, é a pintura que já começou a descascar, tá? O carro tá bem velho. E dá uma olhada aqui, meus amigos, nesse poder de restauração, que é simplesmente fenomenal. Olha isso aí. Olha como é que tava. Mesma borracha sequinha. Olha como é que tava a borracha. E dá uma olhada nesse nível de restauração. A borracha praticamente ficou zero, hein? E agora, galera, a cereja do bolo. Nós vamos utilizar o Restaurax aqui pra deixar a borracha condicionada. Peguei um aplicadorzinho de vitrificador, né, que fica mais fácil aqui. Já que a borracha tem vários detalhes, é mais fácil de fazer a restauração. E nesse plástico aqui também, dá uma olhada aqui, pegando o detalhe, ó, nós vamos também fazer a restauração. Olha só, meus amigos, como o negócio é sensacional. Vou fazer só esse cantinho. Na verdade, eu também limpei aqui, ó, fazer aqui embaixo também. Todos os detalhes. Resultado simplesmente impressiona, meus amigos, ó. A borracha ficou novinha e folha. Eu tô fazendo só daqui pra baixo. Dessa vez, nem fita eu usei, tá? Mas o negócio mais, na vida real aí, é impressionante. Não precisa utilizar o Restaurax sem excesso. Dá uma olhadinha aqui, meus amigos, como é que tava. E olha o nível de restauração disso aqui. E é isso aí, encardido da eletitira, de borracha, da pintura e a cereja do polo Restaurax. Se você gostou desse vídeo, um vídeo mais rápido, deixa teu like, ativa o sininho de notificação. Inscreve-se aí no nosso canal e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!